Minha tese oficial das minhas opiniões sobre Bom Dia Verônica. Pra contexto, eu assisti a primeira temporada na época que saiu, assim como a maioria das pessoas. Só que aí, na época que saiu a segunda, eu comecei a ver a segunda e eu desanimei no primeiro episódio. Eu achei uma brisa torta, não fui ver. Aí agora eu revi a primeira temporada, assisti a segunda pra assistir a terceira. E eu tenho algumas opiniões, então eu vim aqui fazer minha tese sobre o que eu achei de Bom Dia Verônica. Começando com... Era óbvio que eu tinha que assistir Bom Dia Verônica, porque Bom Dia Verônica é inspirado num livro da Ilana Cazói, que é uma criminalista foda, e o Rafael Montes, que é um pirocudo da cabeça, maluco completamente, que eu pessoalmente adoro. Eu já li tudo do Rafael Montes, não tudo, porque eu fico racionando as coisas que eu amo, que eu amo, que eu amo. Eu tenho medo de acabar e eu não leio tudo do autor. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre Bom Dia Verônica. Pra quem nunca assistiu, o conceito é... A gente tem a Verônica, a Verônica é uma escrivã na polícia, ela vai presenciar um suíce na frente dela, e aí em meio a isso, o Mike pedindo socorro, gente, ele é um divo muito delicado, ele é um divo de personalidade, a propaganda grátis. Acontece que ela vai presenciar essa morte na frente dela, né? E aí em meio a isso, a Verônica começa a investigar, e todos os crimes dessa série são envolvidos e geram, e geram, giram em torno da violência contra a mulher. Eu fiquei embasbacada com a última temporada. Não pelo plot, não pelas revelações, cuidado no spoiler com o chat, tá? Cuidado com o spoiler. Eu vou falar de um jeito meio sem spoiler, tá? De um jeito que quem não assistiu não vai ter... Nem a galera do YouTube. Oi, galera do YouTube! Espero que você esteja vendo esse vídeo quando você tá jantando aí, pra eu te fazer uma companhazinha também, né? Mas vamos lá. Já tem uma vaquinha pra comprar o setup inteiro pra ler de resenhas, que tá precisando, né? Mas vamos lá. A primeira temporada, ela tem um propósito muito legal. E por que eu gosto muito de Bom Dia, Verônica? Bom Dia, Verônica é uma série muito ousada. O cinema brasileiro, ele é muito ousado em criticar coisas que ele não pode falar sobre. Exemplos. Segundo filme de Tropa de Elite, que fala sobre políticos envolvidos na milícia, explicitamente políticos de direita. E como que eles são muitas vezes envolvidos nas milícias do Rio de Janeiro. Primeiro ponto. Só um exemplo. Bom Dia, Verônica! Pra mim, a primeira temporada é a temporada mais verídica, assim. Eu não li o livro, inclusive quero muito ler. Mas é a temporada mais verídica da história principal que eles queriam contar. A segunda temporada, algumas pessoas acham que é muito inspirada no caso Marielle Franco, na forma como ela é moldada. E pra mim, e agora isso é a minha interpretação, a terceira temporada é uma referência ao caso do Jeffrey Epstein. O caso da ilha, que foram várias pessoas famosas, onde envolvia toda uma questão de tráfico e abuso de menores. É exatamente isso a terceira temporada. Só que em meio a isso, eles escolheram fazer uma crítica ao agronegócio. Em meio às milícias, em meio ao fanatismo religioso. Tudo isso adicionado dentro de tipo uma releitura do caso Epstein. E eu digo isso, a segunda temporada lembra muito os casos de João de Deus também. Nossa, muito, muito, muito. Ah, isso aqui também é um episódio de podcast de casos criminais. Adoro. Eu adoro, adoro, adoro. Preciso voltar a ler livros de casos criminais, porque eu lia muito livro de casos criminal, de tipo True Crime, e eu parei um pouquinho. Mas enfim, voltando. A terceira temporada é um desperdício, gente. Porque ela tem uma história muito legal pra contar, que fica mal contada. Não tem como você contar uma história sobre um caso real, né? Porque Bom Dia, Verônica, não é uma série que busca ser mágica, apesar de ter um pouco ali do fanatismo religioso e da magia. Ela é uma série que, tipo, se passa no nosso mundo. Não tem como você falar sobre um complexo esquema de tráfico humano em meio a tudo que rolava lá com o orfanato e o background da Verônica, em três episódios. Não tem como. A primeira temporada, que era a que menos tinha informação, tinha oito episódios? Sete? Seis? Não lembro. Acho que seis ou sete. Como é que você me fala isso? A segunda e a terceira temporada tem mil vezes mais informação do que a terceira. E aí você me fala que a terceira vai ter três episódios? Três episódios? Não, 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 não. E ficou faltando um monte de coisa. Entendeu? Não é nem furo de roteiro, porque muita coisa tá claramente planejada desde a primeira temporada e faz até sentido, sabe? Nos traços psicóticos da Verônica e na tatuagem e tudo mais. O livro inspirou a série e o Rafael Montes tá por trás da direção criativa? Do roteiro da série? Não sei. A história da terceira temporada é muito boa, mas sabe o que ficou parecendo, gente? Sabe o que ficou parecendo? Que eles escolheram colocar o Rodrigo Santoro no casting, aí ia ficar muito caro pagar os seis episódios de Rodrigo Santoro, o cachê dele. Aí eles falaram o quê? Vamos fazer só três. Que a gente só tem cachê pra pagar três episódios do Rodrigo Santoro. Pô, galera, por favor. E é uma história tão complexa, tão legal. Gente, juro, bom dia, Verônica. Explode a minha cabeça. Porque ele fala sobre muita coisa, muita coisa real e importante de se falar no Brasil. Tal qual tráfico humano, o dinheiro do agronegócio, violência policial, violência contra a mulher, as milícias, as milícias envolvidas no tráfico de mulheres, abuso de menor, principalmente em pessoas de situação de poder, como policiais, religiosos e etc. Violência doméstica, trauma, o sistema de adoção do Brasil, que é uma bagunça, muitas vezes, e era pra ser uma coisa que era pra ser o simples, o que ajuda pra mudar o mundo pra melhor e acaba sendo aquela bagunça de merda. E aí, a série que é muito boa, que te faz constantemente ficar assim, toda vez que você acha que você entendeu alguma coisa e que alguma coisa vai dar certo ou dá errado, o que é incrível nessa série. Eu adoro isso. Ela falou agora nessa terceira temporada também sobre toda uma questão de se envolver com gente na internet que você não conhece. Tem muita coisa interessante. Só que aí, a última temporada ficou muito rasa. Nossa, muito rasa. E eu amo Bom Dia Verônica. Eu amei a segunda temporada. Eu vi que muita gente não gostava da segunda. Eu adorei a segunda temporada. a ideia, gente, a complexidade, os plot twists é tão Rafael Montes das ideias, é tão piroca da cabeça, tão maluco. Aí eu amo. Incrível, gente. Incrível. Sensacional. Aí tu vai me falar pra estragar desse jeito. Fiquei chateada. E a história era super legal. Eu queria saber porque aquela santa tava envolvida. Nem comentaram. Queria saber um pouco mais do background. de tudo. De tudo. A segunda temporada grita Rafael Montes. Eu acho a segunda temporada mais Rafael Montes que a primeira, sabia? Não que a primeira não seja. Mas a segunda temporada é muito Rafael Montes. Essas ideias. Sua voz tá igual da Regina Rouca. É porque você não viu a live de sábado. Eu tava me esforçando. Inclusive, eu daria tudo pra segunda temporada ser um livro do Rafael Montes. Porque eu acho que o livro de Bom Dia Verônica, gente, ele só inspirou a primeira temporada, né? Porque, cara, a história da segunda temporada é muito boa. É a história de um líder religioso. E, nossa, o plot... Não, o plot twist é tão bom. E eu gostei. A ideia da terceira temporada, o plot da terceira temporada, os plot twists da terceira temporada são muito bons. São muito bons. E a terceira é a mais perturbadora. É a mais perturbadora. A terceira, pra mim, ainda sai um pouco do padrão Rafael Montes. A segunda é muito o Rafael Montes das ideias. inclusive, quando eles estavam lá na terceira temporada, eu achei que ia rolar um bagulho e meio de jantar secreto, sabia? Eu já tava assim, caramba, vai rolar um bagulho e meio de jantar secreto. Sabia que vai ter adaptação de jantar secreto? Cheguei antes, hein? Eu divulguei muito. Tô animada, inclusive. Mas, gente, não tem como tu correr numa história tão complexa, mas eu fiquei muito, muito, muito interessada. Amo o casting. Tipo assim, é de se aplaudir em pé a Clara Castanho, que faz a Ângela. É a Ângela o nome da personagem dela no Bom Dia Verônica, né? Gente, o que essa menina é foda pra fazer o papel que ela fez depois de tudo que ela passou na vida dela, não tá escrito, não tá escrito. E Bom Dia Verônica é extremamente ousado, extremamente ousado mesmo em tudo que se propõe a fazer, gente. Em tudo que se propõe a fazer, Bom Dia Verônica é uma carta de resistência. Tipo, é um negócio de se olhar e falar assim, cara, que coragem de produzir essa história. Exige coragem de produzir essa história no Brasil. Muito, muita coragem, tá? Inclusive. Será que é uma família feliz o livro novo do Rafael Montes inspirado? Tipo, tem um quê meio segunda temporada de Bom Dia Verônica? Ai, tomara que tenha. Mas assim, opiniões gerais, galera. Eu gostei muito, eu acho que Bom Dia Verônica é uma produção nacional que vale muito a pena ver. Eles cagaram um pouco no pau na terceira temporada, mas assim, o que Bom Dia Verônica é não existe, cara, não existe, não existe. É piroca da cabeça e olha que cinema nacional costuma ser bem piroca. Mas esse aí, pegou na mão do Rafael Montes, fi, maluquice, maluquice. Eu gostei muito, eu gostei muito, muito, muito. É só uma pena que tem pouco episódio, gente, porque aí não explora a temporada mais pesada e com mais informação. Porque aí, gente, fica um socadilho de informação, entende? Não dá nem tempo de você respirar, tipo, não dá nem tempo de você se apegar. Eu acho que essa temporada era pra ter uns seis episódios e aí eles meio que editaram pra ter três. Cara, porque não é possível. Não é possível. O plot do... 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 do religioso lá durou o episódio. Cadê? 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 Gente, cadê? Cadê? E aí quando a gente descobre que ele é... Gente, cadê? Entende? E tem muita coisa que é subentendida que poderia ser abordada mais. Sabe o que que faltou pra eu ter a temporada de Bom Dia Verônica ficar fenomenal? Flashbacks. Faltou uns flashbacks. Faltou. Vale muito a pena ver. Eu recomendo. Recomendação da Tia Livro do Dia é assistir Bom Dia Verônica. Ousada, bem pensada, plot incrível. Cagaram um pouquinho no pau na terceira temporada, mas eu acho que... Eu acho que foi orçamento. Eu acho que não tem orçamento e por isso que eles passaram muito rápido. Passou assim, passou ensocando. E isso que me incomoda porque a primeira é a que tem menos informação e a terceira é a que tem mais informação. Então devia ser... Vocês entendem? A primeira temporada poderia ter dois episódios a menos. A segunda tem exatamente o número de episódios que poderia ter. Poderia até ter um a menos, mas no máximo ou um a mais. A última tinha que ter o dobro, no mínimo, de episódios que teve. Porque, gente, é a que mais tem informações, galera. quebrou a minha unha. que triste. A terceira temporada me lembrou muito Orphan Black. Eu não acho que... Eu entendo. Eu entendo... Eu entendo da onde que você... O que você tá... Ai, gente. Eu sei da onde você tá vindo com isso. Cara, eu gostava muito de Orphan Black. Orphan Black é muito legal, tá? Gente, posso indicar um filme pra vocês que eu assisti esse dia? Esses dias? A galera do YouTube vai achar uma brisa esse corte, mas o bom... Isso aqui é só pra fazer companhia pra vocês, gente. Comentar sobre filmes e séries que eu vi. Eu acho que eu vou chamar esse corte no YouTube de atualizações de assistidos. Filmes e séries que eu vi. Livre e resenhas falando de filmes e séries que ela viu. Recentemente. Filmes e séries que vi recentemente. É, pode ser. Vou indicar um filme pra vocês. Tem que alugar no Amazon Prime, mas chama The First Tide. É com o Hugh Jackman, que é o Wolverine, e com o cara que faz o Batman do Christopher Nolan, o Christian Bale. É com o Psicopata Americano e com o Wolverine. Eu não sei porque as pessoas não falam desse filme. Gente, ele é muito bom. Eu assisti pela primeira vez recentemente, eu nunca tinha assistido. É muito bom. E é do Christopher Nolan. Muito, 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 muito bom. The First Tide, eu acho que chama o grande truque em português. Gente, quem nunca viu, tem que ver. É a história de dois mágicos e é a grande competição deles por fazer o grande truque. Gente, muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Salt Burn é bom, também eu não achei Salt Burn ruim. É que a gente raipou tanto por uma coisa que ele não é. Salt Burn nem era pra ser tudo isso. Salt Burn era pra ser essa coisa meio caótica, meio Triângulo da Tristeza. Vocês já assistiram Triângulo da Tristeza? Eu amo Triângulo da Tristeza. Triângulo da Tristeza, pra mim, tinha que ter ganhado um prêmio no... Foi ano passado que concorreu a melhor filme? É que eu não acho que ele era o melhor filme do ano passado. Mas Triângulo da Tristeza é muito bom. Triângulo da Tristeza e grande truque. Duas indicações de filme da Tia Liv. Filme nacional, eu amo tudo, gente. Eu amo tudo. Caranjiru é perfeito, né? Muita gente falou que viu Caranjiru por indicação minha. Gente, tem outros, melhores que Caranjiru. Eu fiquei chocada quando eu descobri que tinha gente que nunca viu Caranjiru, Cidade de Deus. Tem que ver, gente. Ih, Liv, você falou que ia ver SaltBurn com a gente. Eu troquei de computador? Não troquei, né? Liv, já viu Poor Things? Poor Things é muito interessante pra mim. Sabe por quê, gente? Porque Poor Things é um filme que, assim, ele me causou muito desconforto. E eu não vi ninguém falando sobre isso, porque como ele é um filme muito artístico, ele ganha o passe artístico, né? Ele ganha o passe livre de artístico. Mas, cara, o quão desconfortável que eu tava assistindo Poor Things quando eu lembrava que era o cérebro de um bebê no corpo de uma mulher e ela transando aquele tanto e aí aquelas cenas muito sexualizadas e toda a questão de masturbação que, diga-se de passagem, foi muito bem roteirizado até porque ele referencia a primeira, segunda e terceira infância de Freud. Bem delicadamente junto com sexualidade e tudo mais. Só que eu fiquei muito desconfortável. Muito! O filme é incrível. Gente, o roteiro é maravilhoso. Eu quero muito, 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 muito ler o livro. E assim, ele claramente é genial porque ele fala sobre essa ambiguidade de fazer tudo pela primeira e pela última vez e é muito bem feita a evolução dela como mulher ao longo do livro. Ao longo do livro. Ao longo do filme. O filme mostra muito bem a evolução dela. A direção de arte é muito delicada. Eu acho, eu acho que vai ganhar melhor, melhor roteiro, melhor roteiro não, melhor figurino no Oscar. Porque o figurino foi extremamente bem pensado. Isso é muito legal em Poor Things. Muito, muito, muito legal. Eu acho que o erro de Poor Things foi que foi dirigido por um homem. É meio chato falar isso, né? Eu pareço uma militante de merda, né? Mas deixa eu explicar o porquê. Deixa eu explicar o porquê. A direção de arte é perfeita. O roteiro desse filme é incrível. A Emma Stone, a atriz principal, amassou esse filme. O que falta pra mim, ela merece melhor atriz. Eu acho que a Emma Stone merece melhor atriz por esse papel, porque ela amassou muito. O que falta pra mim, pessoalmente, é o seguinte. Esse é um filme muito sobre vivência feminina. Muito! Porque é um Frankenstein versão mulher, entende? Então, na minha opinião, falta um pouquinho, faltou um pouco da direção, ter um olhar um pouco feminino, entende? com relação a essas vivências da personagem. Isso faltou um pouco pra mim. Agora, eu, pessoalmente, não sou contra a quantidade de sexo no filme. Porque ele é pra ser desconfortável, ele é pra ser provocante, ele é pra ser esse olhar do amadurecimento em meio ao sexo, em meio à loucura de primeiras vezes, viagens e os questionamentos. Nossa, eu tô embabada hoje, ó. Acho que é porque minha voz tá ruim, eu tô forçando. mas os questionamentos sociais desse filme são muito bem feitos. É um filme inteiro bem feito, de se aplaudir de pé. Eu só acho que se esse filme tivesse tido uma direção um pouco mais centrada no feminino, teria sido um pouco melhor. Faz sentido? Quando eu descobri, eu não tinha percebido isso. Quando eu percebi que esse filme tinha sido dirigido por um homem, eu olhei, porque assim, eu terminei o filme e falei eu gostei. Porque esse filme é lindo, ele tem um olhar meio teatral, os jogos de câmera. Falei assim, cara, esse filme é muito bom, mas eu tô incomodada. Tem algo que eu não amei e eu não sei nem como falar sobre. Porque ninguém tá falando, todo mundo amou. E eu gostei muito do filme, mas alguma coisa me incomodou. E depois que eu escrevi, tinha sido dirigido por um homem, eu percebi assim, cara, eu acho que essa era uma história que precisava ter sido dirigida por uma mulher. Ou pelo menos ter uma mulher, a moça que fez o figurino, muito foda ela, tá? Muito foda. Mas pelo menos ter ali também, sabe? Porque eu achei que faltou isso pra várias coisas, pra vários detalhes. Mas é incrível. Eu, eu acho que Poor Things é o meu filme favorito do Oscar. Na verdade, o meu segundo favorito, porque o meu favorito é Sociedade na Neve. Sociedade na Neve é muito bom. Eu sei que eu estou um pouco apaixonada por todo o elenco de Sociedade na Neve, eu sei disso. E como já dizia minha personal, chegue de Homem Bonito, eu fui gostar do único homem que tem cara de KC Aeller entre todos eles. Mas, cara, Sociedade na Neve é tão espetacular. A produção, velho, esses atores, gente, vocês tem noção que eles foram, que eles atravessaram uma camada de neve desse tanto que queimava eles só pra ter experiência de escalar? Mano, e Sociedade na Neve é bizarro, porque assim, eu sempre fui meio fascinada pelo caso dos Andes, sempre. Mas eu não sabia que tinha tido uma avalanche. vocês tão me falando que esses moleques sobreviveram não uma, a duas avalanches? Tipo... Gente, é muito bizarro. Tipo assim, o tanto de coisa que eles sobreviveram é muito bizarro. Assistam Sociedade na Neve. Alguém falou que eles amam o toque de expressionismo alemão no filme? Cara, Poor Things, eu acho que o que me ganha em Poor Things, se Poor Things não fosse tão bonito, eu não gostaria do filme porque eu ia achar ele muito desconfortável do jeito ruim no sexual, sabe? Só que ele é um filme tão lindo, parece uma obra de arte, ele tem um balanço. Entre eras do teatro, eras da pintura e da arte, tão bem feito, mas tão bem feito, a mudança sutil na paleta de cores quando vai pra Lisboa focando na arte portuguesa e depois a arte espanhola quando ela tá... Cara, é muito bom. De verdade, Poor Things é um filme lindo. É um filme que eu veria de novo? Não, mas é uma viagem linda. Gente, imagina usar droga e ver aquele filme. Não recomendando nem nada do tipo, não tô falando nada, mas ele é visualmente, ele é tipo... Sabe? Visualmente ele é tipo assim... As cores, os figurinos, as... Ele é lindo! E sabe o que eu acho mais legal? Ele tem um toque meio steampunk. Esse filme tem um negócio meio steampunk que me fascina. E o que eu acho mais legal é que ele parece... Esse filme tem uma brisa que pra mim parece que ele é muito tipo o ponto de vista do que pessoas do passado achavam que ia ser no futuro. Tipo, na tecnologia... Ai, é tudo tão bom. É incrível. E ela se torna médica no final. Lindo! Ai, eu amo. Eu amo. Eu fiquei um pouco desconfortável em muitas cenas. Tipo, no começo eu não conseguia não ficar desconfortável. Mas os questionamentos sociais desse filme são ótimos e ele é lindo. E é isso. Bom, pra quem viu no YouTube foi isso que eu assisti recentemente. Espero ter te feito uma companhia. Não perde as lives pra você ver isso ao vivo. E quem viu em live se tá vendo de novo no YouTube deixa um comentário pra ajudar no engajamento. Beijo, YouTube. Agora a gente vai voltar a ler. Se você quer participar das lives de leitura se inscreve no meu canal da Roxinha chamada que também é Livresenhas. Por que eu sussurrei meu nome? Que também é Livresenhas. É isso, gente. Beijo.